Muito bom dia pessoas do meu Brasil, aqui quem fala é o Loxas e estamos começando mais um vídeo que hoje eu vou conversar com vocês, eu vou mostrar pra vocês o tutorial mais atualizado de como pegar level 150 na PXG. Fechou? Tem o modo pobre, quer dizer, o modo pobre, ninguém liga pro modo pobre. Tem o modo divertido, esse é o que a gente gosta, e tem o modo ruchador. O modo ruchador basicamente você vai ter que ouvir, como é que é da câmera? Tá aqui a câmera, você vai ter que ouvir os patrocinadores aqui um pouquinho antes, que é o Redus Coins, se você quiser me ajudar de alguma forma, tem o Redus Coins e o link na descrição, qualquer diamante dá aquela moral. Tem o meu Pix na descrição, tem o meu Instagram aqui, arroba Loxas, e esses são os patrocinadores. Se você quiser me patrocinar de alguma forma, é só entrar em contato comigo no e-mail do Pix, que é luis.xpix.gmail.com, e a gente pode conversar sobre alguma parceria neste canal. Fechou? Seguinte, e o modo rápido é basicamente você e mais dois ou três caboclos te ajudando a dar no Redbut, com o Jugar Nautilixir e Vapo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês no fórum. Primeiramente, agradecer a Humano Saeguza por ter criado este tópico aqui no fórum. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo deste tópico, tá bom? E o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. O up dos 5 até os 150, hoje em dia, é muito mais confortável do que era antigamente. Antigamente existia Santa Jinx, era aquele meta de pegar o Pokémon pra caçar Santa Jinx, era qualquer coisa até o 30, Bronzor até o, sei lá, 50, 60, lá em Seru Quest, aí depois era simplesmente entrar na Santa Jinx e ficar até os 150. Basicamente não existia RPG, não existia porra nenhuma no jogo, a não ser aquilo. Então, hoje em dia, dadas as reformulações da PSG, dadas os novos mapas, dadas os novos Pokémons com movesets interessantes da PvE, né? Foi totalmente reformulado, desde o early game, que você consegue fazer, você não imaginava do game, até uns 30, 40, fazendo bonitinho as missões, né? Todo tipo de hunt no jogo hoje tem um propósito. Acrescentado ainda com a deliquete. Esse aqui é um tópico do Saeguza, que ele basicamente explica um pouquinho como que você upa, e eu vou contar aqui do modo que ele falou, tá? Ok, ó. Todas as hunts vão ser colocadas aqui em seu desempenho testado em PTX2. Solo não é a melhor forma de ter um desempenho no PTXG. Busque sempre alguém pra upar contigo até menos level 100. Basicamente, você sente isso na pele. Você sente que o jogo, até o 30, é uma porcaria. Até o 30, se você não fizer o tutorial, que já é meio complicadinho, né? Meio chatinho. Mas até o 30, ele é meio assim... Qualquer coisa que você fizer dá certo. Qualquer coisa que você fizer no jogo vai rolar. Se você for no bueiro, caçar. Se você for matar a Bellsprout, Spiro, vai ajudar. Vai ser muito bom, né? Então, a minha experiência foi... Desde o level 5 até o 30, eu fiquei entre... É... Se a Iludia e Safran. E Vermilion ali, sabe? Só matando... Bip and Bell, Bellsprout, Odish, PJ. Esse é o Capitão de Spiro, que ele é muito bom. Ele mata o Bip and Bell fácil. E ele dando cat. Ele dando cat. O cat é muito importante hoje em dia. Se vocês não manjam sobre Delicat, eu recomendo vocês procurarem aqui no canal um vídeo sobre Delicat explicando certinho. É muito top. Então, basicamente, ele explica que no level 5... Olha como o cara tá no meta, cara. Tipo assim, caçar Slugma. Ninguém pensa nisso. Mas assim, são várias possibilidades. Level 5... O level 20 em Duo, sempre vai ser um Pokémon Fantasma. Pra bater em Pokémon Ground. Ou lutador. Né? E aí você usa o Mestário, que você tem no level. O Remorade. Alguns Pokémons aqui, tipo o Anorith. É mediante a copy do Ditto normal. Dá pra caçar Ramlin. Também, se você usar um Kubone. Né? Desert Quest. Com o Houndour. O level 30. O level 30 em Duo, basicamente, Shieldon. Shieldon, Ghastly Baltoid. Lá na Safari. Então assim, o meta que o Sai Gus a Vive é fora de série. O meta que o Sai Gus a Vive é um negócio meio totalmente... Nossa. Pró. Aí em 38, Liberação Flora. Você vai lá, você lula um safra nos Maruaki. Sanflor e Ghastly. 40. Bati o Alcassajun Plouffe. Ou Belloson e Tangela em Kinou. De gol, bati ambos. No 50 é o clássico. Lightstorm Island ou Hamlin de Maruaki. É o clássico. No 5. 8. Chamute ou Kabuto Island. Vocês vão caçar Noctow. De Pikachu, basicamente. No 60. Basicamente... Basicamente... Subline e Desert Quest. No 8.2. Aí ó. Propical Island. Esse lugar aqui é top. Top. De Crowden. Ou Sceptile, se der. Né? E Virgin Pilter. Você tem Clefable mais Espeon. Então você vê que a habilidade de Hunt aqui é muito absurda. Muito absurda. E a partir do 80. Basicamente é onde o jogo começa. Por quê? Você se depara com Hunt's que funcionam. Hunt's que são muito boas. Hunt's que são redondas. Hunt's que são legaizinhas. Né? E Pokémons que tem um moveset. E são muito bons pra você conseguir desempenhar uma boa Hunt. Então você tem o Rock Tunnel com os Raidons. Ou Fairchild Island. Você tem o Valley que é muito clássico. Você tem o Kinoa lá no Sphere Alligator. Você tem Electra Buns e Magneton no Power Plant. Você tem o Pedal Groovy. Pokémons Fada. Que é o Grambuga Clefable. Cara... Muito lugar do mapa do jogo você consegue caçar. Você consegue caçar em... Skarmory de Kabuto. Você caça também nos Azumero e Meryl de Tanguelo. Fazer de Valência. Vai pra caçar Executor de Tanguelo. Vai pra caçar Blastoise em cima das Starmes. Starmes de Fuxia. Né? O último andar do Rock Tunnel. Os últimos andar do Rock Tunnel de Raidon e Golem. Cara... É muito local que dá pra caçar hoje em dia. A Petal Groovy foi o que mais me surpreendeu, cara. Grambu e Clefable. É uma puta hunt. E o Magneton é muito bom. Aqui ele coloca os lugares clássicos. Acho que esse aqui é o método que todo mundo conhece. Que são os locais com revive. Basicamente... A melhor XP do jogo até o momento... Do level 5 ao 150... É dando Redbutt. Em árvore. Tem um item que se chama Juggernaut de Shear. Que você usa no personagem... Acho que por 10 ou 15 minutos ou 20... Você dá Redbutt em árvore. E pode vir... A Ambipon... Bedrill... Shine Bedrill que é onde você faz XP. Pode vir Beautyfly... Pode vir... É... Sei lá... Butterfree... É uma porra de coisa que vem. Né? Mas basicamente você pode... Sempre ter um amigo. Né? Eu gosto de ter um amigo blocando e um curando. Ou dois quebrando árvore. E um curando ou dois curando e um quebrando árvore. Mas é interessante você ter mais pessoas com você. Do Kim... A partir do Kim... Você usa o No... 30... Bronzor... O... O Smirgol... No B7 Fly Psíquico... No 90... Você usa o... O Typlosion... Né? E no 100 e mais... Você já começa a caçar sozinho. Ou com a... Ou com o Boo... Usando Night Tails... E esse bicho aqui. Não tem como explicar muito... Isso aqui é... É insano. Um dia eu tarro pra vocês no YouTube... Se vocês não conhecem... Mas isso aqui é muito bom. Muito, muito, muito bom. Hoje me contaram na live... Que se você tem amigos... Que tem... Pesca acima de 100... Dá pra algumas pessoas pescarem... E vocês matam de... Shiny Voltorb... Ou qualquer outra coisa que bata... É Pokémon Aquático... Que também é muito pancada... É muito bom. Vale muito a pena. Aqui é o clássico. Até o 30... Qualquer coisa que você fizer tá certo. Mas se você tiver um Sheldum copiado... Dá pra caçar Leak Island... Até o 5.8. Essa é a melhor hunt... É topa level 30. Superando a antiga quest revive... Antiga hunt de revive... Selo quest de bronzor. E eu classei... E literalmente é isso mesmo. É... É muito melhor. É muito melhor. Não tem miss... Não tem problema... Os bicho não mata... Não tem... Tipo... É muito vazio... Porque é off meta. Você tem... Selo quest... Dada como a melhor que tem. Ou a mais fácil acesso. Então as pessoas... É muito mais fácil você... Comprar um bronzor... Do que você ter um dito... E copiar um Sheldon... Copiar um Sheldon... E na Leak Island. Então por comodidade... As pessoas ficam... Serão quest de bronzor. E sempre taquembol gente. Sempre taquembol. Que é muito importante pegar... Absolutamente tudo do jogo. Tudo. Aqui tem Donfão e Magma Island. Outro pokémon de terra e Magma Island. De Sunflower e Haunter. Né? Eastern Island. Nunca pensei nisso aqui. Tá? Isso lá... Ótimo. Que porra é essa mano? Aí... Aqui tem o clássico gente. Hurricane Island. É a famosa ilha. Hurricane Fairchild. Fairchild é a famosa... Ilha. Aqui ó. É a famosa ilha. No sul... Ola! Caiu. É a famosa ilha. No sul. No sul aqui ó. Lá no último andar. Aqui você tem o respawn. Tip de ot. Na minha concepção hoje em dia. É o melhor local pra você fazer XP no jogo. Até o 150. Caçando. Né? Só que aquilo que eu falei. Como é um lugar muito bom. Um lugar muito assim... Tipo puta top. É muito cheio. E aí você fica naquela. Tipo puta. É um lugar muito cheio. Mas é muito cheio. E é muito bom. E sempre tem next. KX. Dor de cabeça. Então assim... Dentro da idade. Óbvio. Se tiver vazio. Caça. Mas na hora que eu me sou a encher de gente. Sai fora. E vai pro tarhante. Aqui. Tem basicamente. Ele coloca. Ó. Ou grambu. Ou cliffable. Ele fala que é uma opção voltada pra servidor novo. Mas faz a mesma XP. Eu acho que faz um pouco menos. Né? Do que lá. Até porque você pode dar fly aqui. Caçar. Não sei o que. Né? E tudo mais. Mas assim. Hunt alternativas. São muito boas. Muito boas. Vamos chutar um número aqui esporádico. Se você faz um cacau. Ela é impidiote. Você vai fazer 800. Impletable. Ou grambu. Ou starmi. Ou blastoise. Ou ridon. Aí é aquilo. Pô. Não vem ninguém. Tá mais vazio. Vale mais a pena eu caçar aqui suave. Pra pegar o level. Do que eu ficar igual um maluco. Né? Esse aqui é um vídeo. Só falando do meta. Não é do que eu fiz. Até o momento. Isso eu vou fazer ainda também. Explicando a minha rota. A minha rota. Eu achei bem mais tranquila. Bem mais tranquila não. Mas. Eu caçava um jeito um pouco diferente aqui. Tá? E aqui ele põe as tasks. Task clássico gente. É só ir na WPXG. Fazer. Clicar em tasks. E eu se fosse vocês. Pegava todas as tasks do mapa. A partir do 80. Pega o level 80. Pega todas as tasks do mapa. Vai no Creation Studio. Pega todas. Vai na Chamult Library. Pega todas. Vai pelo mapa. Vai andando. Pega todas. Mas ele coloca aqui algumas. Que são mais importantes. Que são as clássicas. Do lado da Celeb Island. É verdade das Butterfree's. E é a clássica. Dos 300 dos iniciais. Clássica. É tipo 800k por XP. 800k de bicho aqui. E sempre The Cat. Nos pokémon. Sempre. Aí tem as fadas. Em Patogroove. Que é muito bom. Tem as do Krikiturni. Que são muito boas. Tem essa aqui. Que tem que pegar em Fenach. Essas duas aqui. Tem que pegar em Fenach. Mas dá pra ir sem. Sem achar bicho no caminho. Né? Murkot. São muito boas. A de Forreters. De Murkot. Também é boa. Vale a pena pegar de Forreters. Também. São 300 Forreters. E quando você faz essa aqui. Você vai dando Red Bud. Fazendo Forreters. Cara. Várias tasks aqui. Tem que fazer todas? Cara. Ah. Tá aqui Murkot. Não é assim. Tem que fazer todas. Sabe? Mas é. É interessante você ir fazendo na sua jornada. Sabe? É muito importante. E Quest. Quest basicamente ele coloca as mais clássicas. Banelbai. Goenco Haru. Kabuto. Moro. Stacey. Cyber. Giovanni. Agatha. Grapefruit. Beleno. Tipo assim. Cara. Puta. A do Popeye. A Valencia. É muito bacana. A do Hidari. Dá uma x-terna boa. É bem rapidinha de fazer. Olimpíada de Coliseu. Que você pega o XP Boost. E cara. Basicamente. Esse aqui é um tutorial muito bom. Do que você tem pra fazer no jogo. Pra upar level. Assim. É muito bom. Mesmo. Tenho que seguir isso aqui. Não necessariamente. Mas é bom você ter um norte. Do que você fazer. Sabe? É bom ter um norte. Mas o mais importante. É todo mundo entender que. O jogo tá num momento. Em que. Tá muito tranquilo. Eu acho que eu peguei 150 no. No. No Luxus Vulcanic. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu acho que eu peguei. Level 150 no Luxus Vulcanic. Tipo em. 7 dias. Jogando tranquilamente. Jogando. Jogando. O que eu vou logar aqui. Será que eu vou morrer? Jogando tranquilamente. É. Sem. Muita maluquice. Sem. Expondo muito. Sabe. Será que eu vou pegar? Eu tô com mais de 1.200 Brokers aqui. Eu tô com. Um. Megamarzinho mais 50. XP5. Ghost. Vamos ver. Não. Eu não peguei ainda. Vamos lá. Vamos lá eu pego gente. E é isso. Vou trazer pra vocês também depois. A partir dos. Como é que. Upa. Tranquilamente. E. E a minha rota. Tá. Mas. Espero que esse vídeo. Tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou. Likezão. Se você. Quer me apoiar de alguma forma. Tem os links na descrição. E é nóis. Se quiser um. Contato maior. Você entra em contato comigo. Via e-mail. Fechou? Um beijo. Queijo. E fui.